Gente, na semana que vem tem feriado prolongado, viu? E muitas repartições públicas e privadas vão estar fechadas. Além, é claro, de alguns estabelecimentos comerciais também. Então a gente vai ficar sabendo agora o que abre e o que fecha para esse feriadão de carnaval. Carnaval chegando e a população precisa ficar atenta. Só é feriado nos estados e nas cidades que aprovaram leis determinando a folga nas festas de Momo. Mas a maioria dos municípios brasileiros decretam ponto facultativo na segunda e na terça-feira. Lembrando que ainda há tradicional quarta-feira de cinzas, quando muitos segmentos iniciam o expediente após o meio-dia. Por isso, a população precisa ficar atenta no que abre e no que fecha nesse período. As agências bancárias atendem normalmente nesta sexta-feira e só voltam a atender no período da tarde de quarta-feira de cinzas. O gerente regional do Banco do Brasil, Fábio Apolinário, explica o motivo das agências fecharem durante o carnaval. Então, é um período de carnaval, é um período ainda, os foliões estão bem felizes, né? E a Bolsa de Valores, ali em São Paulo, a B3, ela fecha, então não tem movimento. Esse movimento faz com que, né? Essa falta de movimento faz com que impeça aí a abertura das agências. O sistema financeiro brasileiro, ele respeita esse calendário que a FebraBank coloca para todos nós aí dos bancos. O gerente ainda ressalta que as transações financeiras poderão ser feitas pelos caixas eletrônicos, mas se tem algum título com vencimento durante o carnaval, será preciso antecipar o pagamento. É a programação dos pagamentos, ela precisa acontecer na nossa vida do dia a dia, né? Então, para quem faz o pagamento em dinheiro em espécie, é importante antecipar para a sexta-feira, né? Porque todos os boletos, eles somente são compensados em dias úteis. Então, na sexta-feira é um dia útil, né? Na segunda-feira não é um dia útil. Então, aí o próximo dia útil vai ser na quarta-feira. É importante se programar. No entanto, nós temos aí vários meios de pagamento, né? Através do cartão de crédito, através do Pix, né? E a parte de tributo, necessariamente precisa antecipar para a sexta-feira. Tudo que for tributo aí tem que antecipar para o dia útil anterior ao feriado. Vale ressaltar que a terça-feira de carnaval não é considerado feriado perante a lei. Mas muitos lojistas aproveitam para dar folga aos seus funcionários. Outros aproveitam para fazer um dinheiro extra. É o que pretende fazer a comerciante Sandra abrir a loja de confecção todos os dias de folia. Todos os dias. Só fecho para dormir. Na opinião da lojista, não é hora de baixar as portas. É o momento de aproveitar que as vendas estão aquecidas em três vagôs. E o feriado acaba ajudando a atrair aqueles clientes que não têm tempo durante o expediente normal. Eu acho que ajuda, porque o comércio em si é muito bom aqui em Três Lagoas. O pessoal não tem o que equilibrar. Eu acho que não vende quem não quer, porque eu adoro vender. Então eu nasci para vender, eu acordo cedo, eu já acordo vendendo e vou embora vendendo. Já o lojista Bruno Zem decidiu suspender o expediente na loja de variedades na terça-feira, ponto facultativo. Na avaliação dele, o feriado de carnaval só é bom para quem trabalha no ramo alimentício, como restaurantes, bares e conveniências. Um comércio de alimentos, eu acredito que vai dar uma aumentada. Tipo, alimentos de comida e principalmente de bebidas, que vai crescer durante esse período. Mas os outros tipos de comércio devem estar uma diminuída durante esses dias. No feriado o senhor vai abrir ou vai fechar? Acredito que vão fechar nesse dia. Mas não são todos que gostam desta folga no meio da semana. Para a analista de crédito Jaqueline, a terça-feira de carnaval atrapalha as negociações. Atrapalha. Porque a gente fica com o comércio fechado, pelo menos nesse estabelecimento, né? A gente fica com o comércio fechado, então não conseguimos trabalhar para poder vender os créditos que a gente precisa vender. A Prefeitura de Três Lagoas decretou ponto facultativo entre os dias 20 e 22 de fevereiro. Não haverá expediente nas secretarias municipais de segunda a terça-feira. Na quarta, o expediente é retomado a partir de uma hora da tarde. Somente serviços essenciais, como o SAMU e a UPA, estarão funcionando em regime de plantão. O expediente também ficará suspenso nas repartições públicas estaduais. Durante os dias de folia, apenas serviços essenciais funcionam normalmente, como a Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Os correios ficarão fechados e sem expediente. Assim como o Poder Judiciário em Mato Grosso do Sul. Em relação ao comércio, o Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagos informou que as lojas abrirão segunda-feira e fecham na terça. Os lojistas voltam a atendimento normal na quarta-feira. Os principais supermercados de Três Lagos vão manter o atendimento aos consumidores normalmente nos dois dias. Na terça, o horário deverá ser até as 18 horas.